Olá, aqui é o Marcelo Vieira do Investidor de Sucesso. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma sacada, sobre uma coisa que eu faço já há algum tempo nos meus investimentos, que tem funcionado muito bem. Que é o seguinte, o acompanhamento mensal. Para evitar tomar medidas emocionais dos investimentos, tomar decisões emocionais dos meus investimentos, eu decidi criar uma regra, que é o acompanhamento mensal. Daí eu uso isso nos diversos tipos de investimentos. Então, para decidir qual vai ser a minha carteira de ações na Bolsa, todo mês eu faço uma análise, todo início de mês, todo dia 1º, dia 2º, para ver quais ações eu vou manter na minha carteira, se eu vou comprar ou vender alguma ação, como eu vou fazer. Todo início de mês eu faço análise para decidir quais robôs e sinais de Forex eu vou utilizar na minha conta e com qual manejo de risco. Eu decido qual fundo imobiliário eu vou comprar, qual tesouro direto eu vou comprar. Enfim, eu faço isso sempre de forma mensal. Isso faz com que, primeiro, eu mantenha um processo contínuo e regular de análise dos meus investimentos. Segundo, como eu falei, principalmente, principalmente quando você fala de renda variável na carteira de ações, de trading em Forex, se você não segue uma regra, você tende a uma ação que está indo mal no mês, você tende emocionalmente a querer vender aquela ação, substituir por outra, porque você está sentindo a dor da queda, da perda financeira. Se você tem um robô ou um sinal que está indo mal naquele mês na sua conta, você tende a querer tirar, porque aquilo está te deixando desconfortável. Então, quando você cria essa regra mensal, primeiro, você já tem uma base de dados histórico maior para analisar. Segundo, você, como eu falei, cria esse espaço, né? Você dá mais tempo para você analisar, não um histórico tão curto assim. E, enfim, você tem que procurar sempre basear a sua análise nos critérios que você utiliza, né? Para selecionar ações, para selecionar robôs e sinais. Então, eu faço isso e funciona muito bem para mim. Todo início de mês eu vou lá, assento quais robôs eu vou utilizar, quais sinais, por que eu vou usar esse robô ou esse sinal, por que eu vou aumentar ou diminuir o manejo de risco, por quais ações eu vou comprar. Se eu vou comprar alguma ação ou não, eu não vou mexer na carteira esse mês, eu vou manter minha carteira como está. mas sempre procurando, eu sempre procuro tomar a decisão baseada nos fatos e fazer isso em contato específico, mentalmente, me ajuda muito. E não na hora do calor, ali, de uma queda ou de um stop. Isso é uma coisa que tem me ajudado bastante a ser mais disciplinado e mais efetivo nos meus investimentos. Tá legal? Então, se você gostou desse vídeo, assina o meu canal no YouTube, curte a fanpage no Facebook, por favor, clique em curtir aqui abaixo, comente, compartilhe com seus amigos e conhecidos. Eu procuro gravar sempre vídeos com conteúdo, com sacadas sobre investimentos. Tá legal? Então, é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.